Hoje é folia em dose dupla, dando continuidade a nossa série de matérias sobre a preparação das escolas de samba para o carnaval em Natal. Confira como está o clima das duas representantes do bairro do Alecrim, a Águia Dourada e a Imperatriz Alecrimense. Isso às vésperas do desfile na Avenida Duque de Caxias. O carnaval começa mais cedo dentro dos barracões das escolas de samba. No bairro do Alecrim, a preparação para o desfile da Águia Dourada e da Imperatriz Alecrimense divide a atenção dos voluntários que trabalham dia e noite pensando no desfile das agremiações pelo bairro da Ribeira. A gente buscou cinco temas, foram cinco cidades e o que mais a gente encantou foi com a história de Lagoa de Pedras. A gente colocou os encantos de Lagoa de Pedras, muito bom, tem muita história para contar. A Águia entrará na Avenida com 600 componentes e a Imperatriz desfilará com cerca de 400. Toda a preparação envolve pessoas do bairro, mas também agrega gente de fora, que acaba abraçando a causa das agremiações do Alecrim. A gente tem nosso grupo aqui da comunidade, se eu disser que não tem pessoas de fora, tem sim, né, que nem alguns amigos da Iroca, que não está se sentindo bem na Iroca, que está vindo para o Alecrim, fim de tornando alecrimense, todo jeito, né, que é dia e noite também. Fica a mesma coisa, então a gente considera todos alecrimenses e do bairro. Em 2016, a Imperatriz Alecrimense correu o risco de ficar de fora da folia, mas a comunidade se uniu e garantiu a presença da escola na Avenida na segunda-feira de Carnaval. Graças a Deus, a Imperatriz agora, dia 18 de fevereiro, completa 30 anos. E a gente não podia deixar a escola fora, né, mesmo nessa correria, esse tempo curto, né, a gente, quer dizer, faz oito dias que a gente disse que vai colocar a Imperatriz. É de noite aqui no nosso barracão da Aiga, que a Aiga está apoiando sempre a Imperatriz, nosso grupo também, que já passamos para lá, né, eu acredito que a Imperatriz está bem adiantada. A paixão pelo Carnaval contagia e faz com que as pessoas se entreguem a cada etapa do trabalho antes dos desfiles, como o seu Zé Rosa, que tem seu lugar reservado dentro do barracão e sua presença garantida pela Avenida. Vivia a noite aqui mesmo, estou com 70 dias que estou aqui diretamente. Para mim isso é uma glória, sabe por quê? Porque tudo passou pela minha mão, passou pela minha mão e eu me sinto feliz quando eu entrar na Avenida com aquele produto todinho que foi passado pela minha mão. Eu me sinto realizado no meu sonho. Minha fantasia já está lá dentro, preparada, mas já esperando, né, neto, bisneto, feio, tudo. Cai tudo nesse dia da folia. Gإ Teams G työ G G G G Legenda por Sônia Ruberti